Agora é hora de ir para a pista para a corrida de hoje do campeonato. Quem será que vai chegar na frente? É uma volta curta aqui em Spielberg, com só 10 curvas. 7 à direita e 3 à esquerda, compondo a distância total de 4,18 quilômetros. E podem esperar para ver muitos erros hoje, principalmente na última curva, porque a pista molhada deixa os carros instáveis nas áreas de declive. A distância até a curva 1 não é grande. Então, os carros vão estar... Não, não, não! Não, não! Não, não! Não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?